Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Deita aqui minha mandinha. Mas mamãe, tá doendo tudo. Calma, mandinha. Olha, mamãe, já te deu o banhozinho pra baixar a febrinha. A mamãe vai te dar um remedinho agora. Tá bom, mamãe. Se você tá dizendo, eu acredito. Olha, a mamãezinha vai te dar um remedinho agora, tá bom? Você tem que beber tudinho. Tá bom, mas o remédio é ruim, mamãe. Se for ruim, você tem que beber a si mesmo. Porque o remédio pode ser ruim, mas ele vai fazer você ficar boazinha. Ah, mamãe, então tá bom, né? É só prejuízo nessa vida, né, mamãe? É só prejuízo. Não, mamãe, não é prejuízo, não. Vem cá. Ó, a mamãe vai colocar algumas gotinhas do remedinho. Abre o bocão. Ah! Ó, uma, duas, três, quatro gotinhas. Agora engole, amandinha. Até que não é ruim, mamãe. Tá vendo só? Olha, a mamãe vai botar o termômetro em você pra ver como que você tá, amandinha. Vamos lá. Ah, você ainda tá um pouquinho dodói, amandinha. Você vai precisar de um band-aid. Ah, mamãe, você coloca em mim? Claro, minha amandinha. Mas primeiro, deixa a mamãe trocar sua roupinha, que você acabou de tomar banho. Você tá só de fraldinha. Mamãe tem que colocar sua roupa pra você dormir. Já tá na hora de mim? Minha amandinha, não tá nem na hora de bagunchar. Amandinha, você tá dodói, não é pra bagunçar. Daqui a pouco você vai comer o seu papazinho. Mamãe, eu não quero papar. É, amandinha, você tá mesmo doente pra não querer papar, né? Vem cá, deixa a mamãe tirar aqui da sua cabecinha. E vamos colocar o seu pijaminha, amandinha. Vem, dá o pezinho pra mamãe. Tá bom, mamãe. Mamãe, hoje tá frio, né? Tá, amandinha, hoje tá frio. E como você tá doentinha, com febrinha, você sente mais frio ainda. Ah, mamãe, eu nem sabia disso, mamãe. Mamãe, eu não quero papar, mamãe. É só um pouquinho, amandinha. Deixa a mamãe fechar aqui. Ah, mamãe, a roupa nem fecha por causa da minha fraldinha, né? É verdade, essa fraldinha fica muito grande. Mas eu vou colocar em você também uma meinha, porque seu pé tá com muito gelado, amandinha. Tá bom, mamãe, coloca a meinha. Olha, eu vou colocar em você a meinha da abelhinha. Tá bom, mamãe, eu gosto dessa meinha, porque ela é super quentinha, né? É, amandinha, ela é super quentinha e fica bem bonitinha no seu pezinho. Então tá bom, mamãe, cuida bem de mim, mamãe, pra eu melhorar, mamãe. E poder ficar com a minha irmã de fazer bagunça. Isso, pode deixar. A mamãe vai cuidar bem de você, pra você melhorar e fazer bagunça, né? Como sempre, dona Amanda. Deixa a mamãe pentear seu cabelo. Tá bom, mamãe, cabelo de plástico também penteia, né, mamãe? Sim, amandinha. Cabelo de plástico também penteia. Pronto. Cabelinho penteado. Agora a mamãe vai colocar o band-aid de você. Olha só o band-aid da Amandinha, que bonitinho. Eu vou colocar esse band-aidzinho aqui de coração, olha que fofo. Tem de coração, de arco-íris, bolinha, verdinho. Tem outro de coração, arco-íris. Tem até um de lhama e de solzinho. Mas eu vou colocar esse aqui porque é maior e o dodói da Amandinha está um pouquinho maior. Então você coloca o band-aid maior, né, mamãe? Isso, Amandinha. Mamãe coloca um band-aid maior em você porque o seu dodói tá maior. Agora é hora do papá. Não, mamãe, eu não quero o papá. Mamãe, eu não quero. Eu só quero o mimi. Mamãe, eu só quero o mimi. Não pode, minha princesa. Olha, a mamãe vai trazer pra você uma madeira de morango que você mais adora. Mas eu não mais adoro, não. Eu não quero. Olha, Amandinha, olha aqui que gostoso, ó. Que a mamãe fez pra você. Uma madeirão de morango que você adora. Não, mamãe, eu não adoro mais. Amandinha, por que você não quer comer? Minha gargantinha dói, mamãe. Mas já vai passar. E olha, se você não comer, sabe o que acontece? A comida fica aí. Não, Amandinha. Você não fica forte. E aí você nunca fica boa do dodói. Ah, tem dito. Eu vou tentar comer só um pouquinho, tá, mamãe? Isso, Amandinha. Vamos começar um pouquinho. Não, não, mamãe, não quero. Amanda, tá gostoso, Amanda. Mas eu não vou querer, mamãe. Só um pouquinho, tenta só mais um pouquinho. Não, mamãe, eu quero meu biquinho. Ah, Amandinha, não pode, Amandinha. Você tem que comer. Mas eu quero meu biquinho pra mimir. Ah, já sei. A mamãe teve uma ideia. Pera aí. Eu comprei pras minhas meninas essa chupeta aqui de alimentação. Olha como ela é fofinha. Ela é toda lilás aqui. Faz os barulhinhos pra distrair as crianças. Toda rosinha. Aqui tem uma tampinha bem fofinha. E nessa parte aqui, ó, tem várias bolinhas, vários furinhos que é pra sair a comidinha. E assim a criança nem percebe muito o que tá papando. Isso é bom pra quando ela tá dodói. Porque ela fica enjoadinha de comer. E aí eu dou nessa chupetinha aqui. A Amandinha se distrai chupando o biquinho dela. E assim ela vai acabar se alimentando. Eu vou testar, né? Primeira vez que eu vou dar pra minha filhinha. Espero que dê certo. Porque eu não gosto de ver a minha Amandinha doente. É só abrir aqui, ó. Aqui tem essa parte aqui que é onde eu vou colocar a comidinha dela. Como eu já fiz a mamadeira pra ela, eu vou colocar aqui um pouco da mamadeira. E vou ver se ela vai beber. Vamos lá. Vou colocar aqui a mamadeira da Amandinha. Vou encher um pouquinho. Olha aqui, Amandinha, o seu biquinho. Tá bom, mamãe. É o meu biquinho, né? Isso, Amandinha. É o seu biquinho, ó. Hum! Olha aqui, Amandinha. É o seu biquinho. Ah, meu biquinho, né, mamãe? Meu biquinho. Meu biquinho hoje tá bem gostoso, mamãe. É? Tá bem gostoso, Amandinha? Toma, toma delícia esse meu biquinho. Hum! O biquinho com gostinho de molho, né, mamãe? Isso, Amandinha. Seu biquinho tá muito gostoso, né? Deita assim mais um pouquinho pra você aproveitar melhor seu biquinho. Tá bom, mamãe. Pra aproveitar melhor meu biquinho, né? Hum! Mamãe, como tá gostoso meu biquinho. Hum! Mamãe, eu queria sempre esse biquinho. Ah, queria sempre essa chupetinha, né? Queria, mamãe. Ela é muito gostosinha. Hum! Hum! Adorei esse biquinho, mamãe. Ah, olha que legal. Amandinha bebeu tudinho. Toma, Amandinha. Mais um pouquinho do seu biquinho. Hum, mamãe. Esse biquinho tá gostoso, mamãe? É, Amandinha. Tão uma delícia esse biquinho, né? Eu não sei o que tá acontecendo com esse biquinho hoje. A mamãe também não sabe, Amandinha, o que acontece com esse biquinho. Hum! Olha, quiser só apertar aqui na boca do nenenzinho, ó. Que sai, tá vendo? Aí o nenenzinho mama tudinho. Hum! Eu não sei o que acontece, mamãe. Hum! Mamãe também não sabe o que acontece, Amandinha. Hum! Esse biquinho tá muito bom. É, um biquinho delicioso, né? Hum! Eu tô adorando esse biquinho, mamãe. Hum! Que delícia! Pronto, Amandinha. Você já chupou seu biquinho. Mas, mamãe, eu não vou dormir com o meu biquinho? Vai, Amandinha. Mas a mamãe vai te dar outro biquinho pra dormir. Ah, mas por que isso? Mamãe, eu tô achando esfumada de marmota. Não, Amandinha. Não é marmota. Olha aqui o biquinho que você vai dormir. Olha que gostoso. Hum! Um pouquinho diferente do outro, né, mamãe? Só um pouquinho diferente. É, mas é só um pouquinho assim, tá bom, minha filha? Tá bom, mamãe. Então eu vou mimir, né? Isso. A mamãe só vai colocar seu tapa-olho. Você quer? Eu quero, mamãe. Então tá bom. Vou mimir com seu tapa-olho pra você não ver a claridade e dormir bem gostoso. Pronto, Amandinha. Minhas crianças, eu sei que eu estou de tapa-olho, mas eu estou vendo vocês aí rapando folha do meu vídeo. Deixa eu dar like. Deixa eu te ajudar, Amandinha. Vê se eles estão rapando folha. Estão rapando folha aqui, mamãe. Não pode, criança. Tem que deixar o like aqui e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.